Música E a bola e ninguém vê, cadê a bola, cadê, cadê, Goiânia, esporte, clube, futebol Música Com você, com você, com você Música Meu rubro negro, eu sei que ti Chego e vejo, você cumpriu Música Cadê a bola, cadê, cadê, foi, ele, esporte, clube, futebol Eu encontro você, com você Salve o Vila Nova Música